Voltando aqui, vamos voltar aqui bem rapidinho? Vamos colocar mais uma pergunta aqui, Jair? Bora lá? Bora lá. Ai, deixa eu vir mais pra cá. Bom, assim, a Marília fez um empréstimo de 15 mil para pagar 30 mil. Como faço pra reembolsar o dobro? E aí, meu Deus, só preciso pegar 15 e pagar 30. Dá muita raiva, viu? Esse negócio. Era pra ser um pouquinho menos, né, Joyce? Mas esse negócio aí, o dobro do preço. Que juros é esse, gente? É um juros abusivo, será? Não sei. Pra isso, você precisa encontrar um advogado, tá? Porque o dobro do preço, né, gente? O dobro do valor. Poxa, o juros deve ser muito alto mesmo. Olha só, quando ela fala reembolsar, eu não sei se o que ela tá querendo é antecipar as parcelas. Existem duas possibilidades, tá? Ou você quer antecipar as parcelas e aí você pode procurar o banco e dizer assim, Olha, eu fiz o empréstimo de 15 mil e eu quero quitar o empréstimo. Quanto que fica pra eu quitar hoje? Quanto que é o saldo do devedor? Aí você fala com sua gerente, com o gerente do banco e pergunta quanto que é para quitar o empréstimo. Aí o gerente vai dizer a você, olha, hoje é 23 mil. Aí você vai lá e pá, paga os 23. Não vai ser 15, com certeza, tá? Mas também não vai ser 30. Vai ser um valor intermediário. Aí você vai dizer, ah, doutora, na verdade eu não quero isso. O que eu quero é reduzir o valor dos juros porque eu acho que foi abusivo, foi muito caro. Aí, no caso, você vai ter que procurar um advogado e que vai ter, com certeza, um contador aliado a ele. Ele vai fazer um trabalho conjunto com o contador para verificar se houve abusividade na cobrança de juros. E aí, havendo abusividade na cobrança de juros, ele vai propor uma ação judicial para tentar reduzir aí os juros do teu empréstimo, tá? Maravilha. Bora lá, tem mais pergunta? Tem mais alguma pergunta aí? Mas, olha, eu acho assim, né? Você também pode estar pagando, gente, quando vocês fizerem financiamento de carro, de carro, sei lá, acho que vocês podem pagar a primeira parcela, a última, a primeira, a última, porque vai ficando um pouco mais barato, se não me engano. É dessa forma, fica bem mais barato. Caso você possa, né, também, porque tem gente que não tem condições de pagar a primeira e última, né? Então deixa e vai pagando normal até o final. Por isso que os juros ficam um pouco mais altos. Mas se a pessoa paga a primeira, aí paga a última. A última já é bem menos, sei lá, às vezes até metade, né? Não sei, um pouco mais da metade, digamos assim. Mas é bem melhor porque você ganha um pouco mais. Então, querendo pagar dessa forma também é bem legal, né? Você paga menos juros. Tem algumas modalidades de empréstimo que realmente ela é bem baixa. A última, né? É, a última, a última geralmente é. Eu já ouvi falar que é. Principalmente você compra carro, não sei, apartamento, mas carro é dessa forma. Você pode comprar e pagar a primeira e a última, pagar a primeira e a última. Sempre pagando duas, tipo assim, né? E aí você consegue diminuir bastante. Tem mais uma pergunta, né? Vamos lá. Doutora, quem recebe pensão por morte tem como fazer consignado? Sim. Aposentadorias e pensões por mortes podem sim fazer empréstimo consignado, tá? Não tem problema. Muito bom. Bora lá, próxima pergunta. Tem bastante pergunta aí, hein? Jair tá doidinha, Jair. Jair fica doidinha, porque tem pergunta, tem uns vídeos que chegam e ela tem que ver quem tá perguntando e quem tá mandando vídeo, né? E aí ela vai procurando ali e botando pra gente. Então bora lá, vamos ver aí se é áudio, se é áudio ou telão? Então vamos lá, mais uma. Bom dia, comprei uma casa financiada pela Caixa e as parcelas são de R$ 578,00. Mas todos os meses vem cobrando R$ 40,00. Mas fui eu no banco e pedi para mudar para boleto e eles falaram que se eu quiser mudar para os boletos, né? Para pagar em boleto, as parcelas vão ficar R$ 800,00. Isso é certo? Ou seja, de R$ 578,00. Então ela fazia esse empréstimo como, gente? Cobrando todo mês direto no cartão? Será que é débito? Seria isso aqui. Bom, enfim. E aí mudar, só porque mudou para boleto, sobe isso tudo e R$ 800,00. E aí? Olha, Marília, eu não sei como que é feita a cobrança da parcela. E também não sei o porquê que tá mudando. Para boleto, mudaria para R$ 800,00. Será que ficam com medo de não pagarem? Não. Porque boleto às vezes já precisa... Não, eu não acredito que não. Eu não sei se é... Eu tô entendendo como se fosse um refinanciamento. Mas também não... Confesso a você que não entendeu. Mas o refinanciamento, eles aumentam um pouco de novo. É como se você tivesse... É o que eu tô entendendo. Porque às vezes... O que ele tá entendendo é isso, né? Olha, eu vou mudar para boleto, tô fazendo um novo financiamento, né? Como se fosse um refinanciamento. Mas eu não sei. Pra gente dizer alguma coisa sólida, eu teria que entender o que tá sendo dito de forma... Assim, você tem que me mostrar por escrito o que é que a Caixa tá dizendo. Porque realmente eu não entendo nem o que você me disse, nem a forma que você tava pagando antes. E também não entendo a resposta da Caixa, tá? É verdade. Agora sim, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Uma pessoa que faz um empréstimo consignado, enfim, ela sempre vai precisar ter um advogado do lado pra orientar, pra fazer esse empréstimo junto com ela? Ou não precisa? Marília, eu vou dizer uma coisa. O advogado, eu acho... É, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá, gente? Eu acho que o advogado, ele é essencial. Eu não posso dizer a você que é indispensável. Eu estaria errada se eu dissesse isso. Se a pessoa, ela lê e entende o contrato, ela tem que expertise. Ah, eu já fiz vários empréstimos. Ah, eu já estudei. Sei lá, eu fiz um curso de contratos, de empréstimos, eu já fiz vários. Eu entendo disso, né? Se é uma pessoa que realmente entende do assunto, ela vai precisar de advogado. Mas, às vezes, todo o contrato, ele precisa ser analisado por uma pessoa que entenda o contrato. Então, quando a gente vai fazer um empréstimo e a gente vê que tem algo que a gente não entende, a gente precisa perguntar a quem sabe e a quem entende. Com certeza. Então, é interessante que a gente mostre a alguém que entenda. Doutora, precisa ser um advogado? O advogado, ele estudou pra isso, certo? Se quiser uma pessoa que entenda disso também, eu não vou chegar pra você e dizer assim, olha, paga um advogado pra isso. Mas, eu vou te dizer uma coisa. O advogado, ele estudou especificamente para ler e entender contratos. Ler e entender leis. Então, é o nosso trabalho, certo? Agora, eu sei que nem todo mundo tem condições para isso. Seria injusto da minha parte obrigar uma senhorinha que ganha o salário mínimo a toda vez que for fazer um empréstimo, contratar um advogado pra isso. Então, eu não posso dizer que é indispensável. Mas, eu vou dizer uma coisa. É sempre muito bom estar assessorada por um advogado. É sempre muito bom ter alguém, até um defensor público, gente, se vocês não tiverem condições de olhar assim... Se tiver algum problema, né, Jô? Por exemplo, se você tiver algum problema, tal, na hora de fazer empréstimo, seria realmente interessante com o advogado. Porque ele ia ajudar, orientar melhor, ia ajudar nessa questão de resolver os problemas, né, gente? Dessa questão dos empréstimos, né? E ler, né, Marília? Ler, questionar. Por que isso? Por que está desse jeito? Vai na internet e procura. Doutor, olha, aconteceu isso aqui. Às vezes, uma dúvida rápida mesmo, olha, botar até na internet. Tem muito fórum, né, às vezes, assim. É verdade. Pergunta de advogado. Vocês podem perguntar ao advogado, às vezes, até, olha, eu fui fazer um empréstimo e estavam me cobrando dessa forma. Tá certo? Não tá? Sabe? Então, vocês podem perguntar. Vai na defensoria. Tá certo isso daqui? Questionem. Questionem a pessoa que tá fazendo o empréstimo, questionem o banco, mostrem que vocês estão lendo o contrato. Porque, na grande maioria, o grande erro das pessoas é não ler o contrato. Porque, talvez, se vocês lessem o que estão assinando, vocês vissem alguma coisa errada ali na hora de assinar. É verdade. Jô, quero agradecer a você aqui pela participação. A gente tem muitas perguntas ainda, mas o nosso tempo é curtíssimo e ainda tem o nosso cantor aqui, que daqui a pouco vai estar cantando pra gente. Mas eu quero agradecer mais uma vez pelos esclarecimentos. Foi muito bom aqui a gente esclarecer pras pessoas sobre essa questão do empréstimo. Ninguém cai em golpe também, que é muito importante. Principalmente em golpes, né, minha gente? Que tem muita gente dando golpe aí de tudo. Então, preste atenção, leia, né? Veja direitinho. Não dê informações como a Joice Mano falou. Não dê informações pro telefone, nem pra banco. Ah, aqui é do banco. Não tem isso. O banco não manda. Não liga. Tá, gente? Não manda e-mail, né? O banco também não manda e-mail, de jeito nenhum. Nem manda e-mail, nem liga pra você. Tá, então tá com problema? Aconteceu algum problema no seu banco? Mandaram alguma coisa? Vá lá no banco pessoalmente, porque você não cai em nenhum golpe. Nem clique aí em nada de link que possa ser um vírus ou alguma outra coisa a mais. Tá, então tem que ter muito cuidado. É a questão também de pessoas ligando, pedindo seus dados. Não passa CPF, não passa nome de pai, mãe, irmão, parente, aderente, marido. Ninguém por telefone, gente. Por favor. Porque senão vocês acabam caindo em golpes e mais golpes, né? Porque eles vão pegar teus dados e aí vão fazer sei lá o que com seus dados. E aí vai complicar mais ainda a sua vida. É isso, Jato. Muito obrigada, Marília. Obrigada a você, viu? Eu adorei estar com você. Ah, foi maravilhoso. Muito obrigada. Olha só, vamos...